Com motor a diesel de 6 cilindros, chega ao Brasil o novo Mercedes-Benz GLE Coupé. Confira! Totalmente renovado em sua segunda geração, o novo Mercedes-Benz GLE Coupé chega ao Brasil em versão única, equipada com motor diesel de 6 cilindros, em linha e sistema de tração 4Matic. O novo modelo tem ainda distância entre eixos 60mm mais curta do que na versão SUV, garantindo uma experiência de condução ainda mais dinâmica e prazerosa. O novo Mercedes-Benz GLE Coupé é mais um exemplo da estratégia da Mercedes-Benz para atender a todas as necessidades dos clientes no segmento de SUVs premium. O modelo agora complementa essa família que recebeu a versão SUV em março de 2020, apresentando novos designs exterior interior e interior, nova motorização diesel e alto nível de equipamentos de série. Assim como os modelos GLE e GLS, membros da família de SUVs premium, o GLE Coupé é fabricado em Tuscaloosa, no Alabama, Estados Unidos. Assim como no modelo GLE SUV, para o Brasil o modelo GLE 400D 4Matic Coupé, será oferecido em versão única, com motor diesel de 6 cilindros em linha de 330 cavalos. No Brasil, a Mercedes-Benz oferece oito classes de SUVs, sendo elas GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, Classe G e o mais recente lançamento, o GLB 200. Atualmente, com cerca de um terço das vendas, os SUVs são um grande pilar estrutural do portfólio de produtos da Mercedes-Benz. O novo Mercedes-Benz GLE Coupé tem dimensões externas de cerca de 5 mil milímetros de comprimento e um pouco mais de 2 mil milímetros de largura. A distância entre eixos aumentou 20 milímetros em comparação com o antecessor, mas permanece 60 milímetros mais curta do que a do GLE SUV. O design frontal combina as características da família Mercedes-Benz de SUVs com atributos claros dos modelos Coupé. A grade do radiador, com formato de diamante e uma única lâmina horizontal, faz referência aos outros Coupés do portfólio da estrela. O parabrisa de ângulo mais plano não apenas torna o veículo mais dinâmico. É também uma combinação com a linha do teto inclinada para trás, criando uma elegância harmoniosa.